Querida semente estelar, como você se sente? Você percebe tudo muito estranho. Vou te dizer uma coisa. Você não é mais quem pensou ser. Desde que você decidiu renascer nesta mesma vida, muitas coisas mudaram e continuaram mudando para sempre. Há aqueles que escolheram se aposentar ou permanecer sem mudanças, pois ainda não estavam preparados para voltar a nascer no seu mesmo corpo físico, pois os processos que são necessários para esta transformação, são verdadeiramente enormes e muito complexos. No entanto, alguns poucos como você decidiram ficar aqui, entre outras coisas, para experimentar de forma física e consciente a multidimensionalidade. Se você conseguir aprender o novo desta nova perspectiva, tanto a vida como a morte, não serão mais nenhum mistério para você, pois você chegará a entender que ambas são uma e a mesma coisa. Como perceber que você não está mais no velho mundo? Você anda pela rua e sentirá o impacto de ver que a maioria das pessoas continua vivendo de forma lenta, mecânica e linear. As velhas formas de se relacionar e sentir, se transformaram substancialmente. Muitas pessoas desaparecerão da sua vida como se a Terra a estivesse engolido, e outras novas chegaram. Possivelmente tente aplicar fórmulas antigas para novos desafios. Isto não vai funcionar, pois o linear deixa de ser, para se transformar em instantâneos processos quânticos de cocriação. Você entrará por uma porta, e sairá por aquela que você menos imagina. Prepare-se para experimentar a vertigem da velocidade para fazer disso um mestrado. Você pode perceber que, para um grande número de pessoas, você já é invisível, pois você estará vibrando em uma frequência em que a maioria ficou para trás. No cotidiano, você vai se constatar que muitas vezes dirá algo e não te ouvirão, até poderão esbarrar em você na rua, ou eles vão se colocar na sua frente na fila do supermercado, pois eles não conseguem percebê-lo. Para eles, inconscientemente, você é algo, mas eles não te veem. Você vai sentir, além disso, que deve fazer um esforço enorme para tentar falar a mesma língua que os outros. Você ouvirá conceitos e palavras vazias de conteúdo, pois, para você, estarão desprovidas de um verdadeiro significado. Tudo isso responde à mesma mecânica estática e linear do velho paradigma. Assim é tudo. Você deve aprender a conviver com isso e ser compassivo com os outros, pois são o reflexo de si mesmo, só que em outra linha temporal. A razão pela qual você percebe tudo desta maneira, é porque você simplesmente não está mais lá. Você é o observador e protagonista de uma lembrança que está acontecendo no seu presente, passado, presente e futuro, são conceitos lineares e separados que você deve aprender a descobrir como um único e novo estado. Querido ser de luz, este é o paradoxo da multidimensionalidade com que você deve aprender a conviver, e não, a se divertir. Não pense que eu não sei o que você sente. Eu estive aí. Eu sei que muitas vezes você experimenta uma profunda solidão e vazio, mas acredite que este sentimento vai se apaziguando à medida que todo o seu sistema biológico e celular forem completamente atualizados. Você deve aprender a sustentar o seu nível emocional e mental durante este processo. Talvez este seja um dos seus maiores desafios. Tenha paciência e esteja ciente do que realmente está acontecendo com você. Seja amorosamente responsável. Você está se despedindo de quem você não é mais. As mudanças do seu corpo vão te fazer sentir cada vez mais dissociado até da sua própria embalagem. Você deve acompanhar, compassivamente, agora este maravilhoso universo interno que também está fazendo um esforço enorme para se atualizar a tempo. Embora na maioria das vezes fique para trás, e é preciso esperá-lo, porque você sabe que aí mesmo, como em outras dimensões, está ocorrendo a mais silenciosa de todas as batalhas. Mesmo que no dia a dia você não possa entender claramente, tudo faz parte de um propósito maior. E é o que você sabiamente escolheu desde o seu ser mais alto. Continue renascendo, continue acordando e confie. Tudo está se desenvolvendo como deve ser. Com amor. Dan Deleon Então, vamos lá. Obrigado.